Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Casa de Maria, Morada de Deus, Encontro de Irmãos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos e infundir, nós vos rogamos a vossa graça em nossos corações Para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, amém Jesus quer que o amor dos discípulos Seja autêntico e ativo Ensina-nos também a querer o bem sempre Até para aquele a quem nós temos dificuldades de amar Até onde poderemos chegar com o nosso amor Jesus nos responderá Que o amor verdadeiro não tem limites Pois assim é o amor que Deus tem para conosco Os filhos e filhas de Deus Devem se aproximar Ainda mais de quem está distante Seja qual for o motivo Fiquemos de pé para darmos início A nossa Santa Missa Cantando Número 4 do Folheto Oh Pai, somos nosso povo eleito Que Cristo veio reunir Ó Pai, somos nosso povo eleito Que Cristo veio reunir Pra viver da sua vida O Senhor nos enviou Ó Pai, somos nosso povo eleito Ó Pai, somos nosso povo eleito Boa noite para você que nos acompanha pela internet Aparecida ao vivo Hoje as nossas intenções de missa Na intenção do irmão Benedito Lima da Silva Missionário Redentorista Romarias que vieram de longe, de perto Que registraram na Secretaria de Pastoral Do Paraná Teixeira Soares E Mariápolis Colocamos também você que faz parte da família dos devotos Aqui na nossa taça de intenções Colocamos você Sua Romaria Hoje nós temos um padre que veio com celebrar conosco E ele vai se apresentar Boa noite a todos Meu nome é padre Eunildo Sou da Arquidiocese da Paraíba Lá no Nordeste E estou dando uma passada aqui em Nossa Senhora Para agradecer Porque vim do continente africano ontem Da ilha de São Tomé e Príncipe Passei seis meses lá Estou voltando para a minha Paraíba E antes de ir lá Vim aqui dar Como a gente diz lá na Paraíba Vim dar um cheiro na mãe Bem-vindo Obrigado padre Uma salva de palma para todos nós Que viemos louvar e agradecer a Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz do nosso Pai O amor de Jesus Cristo E a luz do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo O pecado atrapalha a nossa vivência com o irmão e irmã Nos atrapalha no convívio com Deus Nos atrapalha conosco Porque a gente fica remoendo, né Falaram, disseram, fizeram, ofenderam E a gente acaba amargando o nosso coração O nosso convívio Peçamos perdão a Deus Pelos nossos erros Nossas falhas Para bem celebrarmos esta Eucaristia Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos Levantando as nossas mãos Piedade, 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 piedade de nós 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 Piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Colocando as suas mãos Colocando as suas mãos no coração De onde emana os nossos sentimentos Acreditando, confiando na misericórdia E no perdão de Deus Deus, todo poderoso Onde emana os nossos sentimentos Oremos Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Ó Deus Ó Deus Força daqueles que em vós esperam Sede favorável ao nosso apelo E como nada podemos em nossa fraqueza Dá-nos sempre o socorro da vossa graça Para que possamos querer e agir Conforme a vossa vontade Seguindo os vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Sentados Ouçamos a liturgia da palavra Leitura do primeiro livro dos reis Após a morte de Nabô A palavra do Senhor Foi dirigida a Elias, o tesbita Nestes termos Levanta-te E desce ao encontro de Acabe Rei de Israel Que reina em Samaria Ele está na vinha de Nabô Aonde desceu Para dela tomar posse Isso lhe dirás Assim fala o Senhor Tu matastes E ainda por cima roubas E acrescentarás Assim fala o Senhor No mesmo lugar Em que os cães Lamberam o sangue de Nabô Lamberão também o teu Acabe Disse a Elias Afinal encontraste-me Só meu inimigo Elias respondeu Sim Eu te encontrei Porque te vendestes Para fazer o que desagrada Ao Senhor Farei cair sobre ti A desgraça Varrerei a tua descendência Exterminando Todos os homens Da casa de Acabe Escravos Ou livres Em Israel Farei com a tua família Como fiz com as famílias De Jeroboão Filho de Nabá E de Baasa Filho de Aías Porque provocastes a minha ira E fizestes Israel pecar Também A respeito de Jezabel O Senhor O Senhor Pronunciou uma sentença Os cães Devorarão Jezabel No campo de Jezrael Os da família De Acabe Que morrerem Na cidade Serão devorados Pelos cães E os que morrerem No campo Serão comidos Pelas aves do céu Não houve ninguém Que se tenha vendido Como Acabe Para fazer o que Desagrada ao Senhor Porque a isso Incitava Sua mulher Jezabel Portou-se De modo abominável Seguindo os ídolos Dos amoreus Que o Senhor Tinha expulsado Diante dos filhos de Israel Quando Acabe Ouviu essas palavras Rasgou as vestes Pôs um silício Sobre a pele E jejuou Dormia Envolto Num pano De penitência E andava Batido Então A palavra do Senhor Foi dirigida A Elias O tesbita Neste Nestes termos Viste como Acabe Se humilhou Diante de mim Já que ele assim Procedeu Não o castigarei Durante a sua vida Mas nos dias De seu filho Enviarei a desgraça Sobre a sua família Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Misericórdia Ó Senhor Porque pecamos Misericórdia Ó Senhor Porque pecamos Tende piedade Ó meu Deus Misericórdia Na imensidão De vosso amor Purificai-me Lavai-me Todo inteiro Do pecado E apagai Completamente A minha culpa Misericórdia Ó Senhor Porque pecamos Desviai o vosso olhar Dos meus pecados E apagai Todas as minhas Transgressões Da morte Como pena Livrai-me E minha língua Exaltará A vossa justiça Misericórdia Ó Senhor Porque pecamos Aleluia 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 Eu vos dou um novo preceito Que uns aos outros Vos amei Como vos tenho amado Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Vós ouvisteis O que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás O teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E rezai Por aqueles que vos perseguem Assim Assim Tornareis Tornareis Filhos Do vosso Pai Que está nos céus Porque ele faz Porque ele faz nascer o sol Sobre os maus E bons E faz cair a chuva Sobre justos E injustos Porque se amais Somente aqueles Que vos amam Que recompensa Tereis Os cobradores De impostos Não fazem a mesma coisa E se saudais Somente Os vossos irmãos O que fazeis De extraordinário Os pagãos Não fazem a mesma coisa Portanto Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Sentados Por gentileza Meu irmão Minha irmã A leitura de hoje Ela é um segmento Da leitura de ontem Jezabel Maléfica Muito maldosa O marido Que era rei Queria Se apossar Da vinha De Nabote Mas Nabote Tinha a sua família Era o sustento Da sua família Então ele não podia Arrendar E o rei Queria a todo custo Aquela terra E então ele vai pra casa Todo triste Deita lá na cama Fica todo emburrado A esposa vendo Toda essa situação Escreve uma carta real Põe o selo E organiza Junto com Outros Da sociedade O momento de colocar Nabote Na presidência Na assembleia deles E ali aparece Dois acusadores Que Levantaram Falsos testemunhos Contra ele A comunidade Pega Nabote Leva pra fora E apedreja E mata Ele E sua família A leitura De hoje É o segmento De ontem Onde Deus vai ser Olha que coisa horrível A hora que a gente Começa a ouvir Os cachorros Vão comer Jezabel A família Dela Que mora Na cidade Serão Exterminada Pelos cachorros E os que moram No campo As aves Devorarão Olha que coisa Putrífera Fala gente O que que é isso Justiça De Deus A gente tem que tomar cuidado Com as nossas atitudes Porque as nossas atitudes Elas podem Induzir outros Ao pecado Jezabel fez isso Ela Induziu A comunidade Os poderosos Contra Nabote E que não é certo As vezes A gente vai pensar A gente vai pensar assim É mãe Nós não temos esse poder De escrever uma carta real Possê-lo E fazer tudo isso Nós não vamos cometer Esse pecado Cometemos Quando a gente Fala mal Do irmão e da irmã Para outra pessoa Nós estamos Assinando aquela Carta real Para que ela julgue O outro Do jeito Que eu quero Então nós agimos Da mesmíssima Forma de Jezebel Nós temos Que tomar cuidado Para não agirmos Assim Porque se não Qual é O nosso fim E aí a gente Vendo Extermínio Com os cachorros Ou lá no campo Né Ou lá na cidade Ou na roça As aves Quer dizer Não vai ficar Sobrar nada Será o fim Assim Seremos nós Será o nosso fim Na justiça divina Porque nós não fomos Capazes De entender O irmão Amar o irmão Respeitar o irmão Não respeitar o Nabote Nós não respeitamos O irmão E aí vem hoje Jesus nos apresentar Amar os inimigos Ou vontade De pegar É no pescoço Né Mas Mas Somos cristãos Nós temos que pegar No coração Rezar E a gente tem que pensar assim O pecado do meu irmão Para comigo Não fui eu Foi ele Então se ele pecou Para comigo Eu vou rezar para ele Mas a gente fica remoendo Esse negócio Né Põe dentro do coração Fica achando uma forma De vingar Como é que eu vou me vingar Dessa pessoa Ah eu vou falar dela Também para todo mundo Qual foi a nossa virtude Em relação a outra pessoa Nenhuma Nenhuma virtude Porque a gente pecou Tanto quanto ela Ela por falar Agir Fazer E nós por agirmos Da mesma forma Da mesma igualdade Conseguimos alguma coisa Nobre Nada As vezes a gente pode até Receber elogios Né E as vezes tem uns mosquitinhos Que vem na nossa orelha Olha É isso mesmo Tem que se vingar do outro Ela falou mal Ela destruiu a tua vida Isso mesmo Faça mesmo Vai mesmo Fala para todo mundo Dela É os mosquitinhos do mal O capeta encontra A abertura na janela Que a gente deixa Se a gente fechar essa janela E abrir o coração Para Deus Deus vai reinar E Deus vai ser luz No nosso coração No coração de Jezebel Era trevas Era maldade Era ganância No nosso coração cristão Não pode ter isso No nosso coração Deve existir o amor Para com o próximo Aí a gente pensa assim Eu já escutei isso Até nas confissões Padre Eu tenho que amar O meu próximo E agora O que eu faço com ela Nada 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 padre É como nada Primeiro Eu sou obrigado A conviver com a pessoa Não Dar o perdão Não queira dizer Que eu sou obrigado A conviver com ela Então Não tenho que fazer nada Né Tenho que encontrar com ela E lá dar três beijinhos Isso chama-se falsidade Então Não tenho que fazer nada Simplesmente Seguir aquilo Que o Cristo pediu Reze Pelo seu inimigo Porque pelos nossos amigos A gente já reza mesmo Eles já nos amam Já nos querem bem Mas aquele lá Precisa de mais oração Aquele lá Ou aquela pessoa Precisa De mais luz Eu vou mandar a luz Luz de Deus Para ela Por isso eu vou rezar Eu vou desejar o bem Mas eu não preciso Conviver Com ela Por que? Né E nem aceitar O que ela fez Ah então Dar o perdão É aceitar O que ela fez? Não Dar o perdão É reconciliar Agora quem responde Pelo que ela fez É ela Tá errado Né? Senão a gente vai ser Conivente Com a atitude Do outro Então Hoje Jesus Nos pede É difícil A gente viver isso Mas ele nos pede Ame Reze Desejo O bem Para seus inimigos Olha ele Na cruz Que que ele olha Para aquele povo Lá embaixo E ele Tem poder Poderia Com o dedo Lá na cruz Fazesse um dedinho Assim Não ia sobrar Um lá embaixo Mas o que que ele Diz para Deus Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que estão fazendo Olha a dimensão Do amor De Jesus Para com quem está Levando ele A morte Qual vai ser A nossa atitude Para os nossos Irmãos e irmãs Que as vezes Nos fazem morrer Rezar por ele Pai Eles não sabem O que estão fazendo Eu vou seguir Minha vida Feliz E eu vou rezar Para essa pessoa Que ela está precisando De luz Porque senão Nós vamos ser trevas Como Jezabel Vamos fazer treva Na vida dos outros Como ela fez Na comunidade Não Vamos ser a luz De Cristo Cristo nos quer Vivendo bem Cristo nos quer Amando o irmão E a irmã E que ela Responda Pelos seus erros Como nós vamos Responder Pelos nossos Então hoje Você veio Em aparecida Para sair daqui Levando Na bagagem A luz De Cristo Então Quem eu vou Levar essa luz Para quem eu vou Levar ou Para que pessoas Eu vou levar Essa luz De Cristo Então agora Você vai fechar O teu olho Abaixar tua cabeça E vai pensar Naquela pessoa Que lhe fez mal Reze agora Por ela E diga Para você Hoje Eu vim Buscar A luz De Cristo E eu Vou levar A luz De Cristo Para esse Meu irmão E minha irmã Que tanto Precisa De luz No meio Das trevas Que a vida Nos oferece Fiquemos de pé Para diante de Deus Apresentar as nossas Preces Responderemos Pai Santo Ouvi Vosso Povo Pai Santo Por todos Os que buscam Na palavra A inspiração Necessária Para viver Na concórdia Na solidariedade E na paz Pai Santo Ouvi Vosso Povo Por todos Por todos Os que andam Oprimidos Ou estão Escravizados Por causa Das injustiças E ganâncias Do nosso Mundo Pai Santo Ouvi Vosso Povo Pela Juventude Para que tenha A força Da esperança A ousadia A ousadia Da paz E a disposição De trabalhar Em favor Da vida E da liberdade Pai Pai Santo Ouvi Vosso Povo No silêncio Apresente a Deus Suas preces Orações Pedidos Ó Pai Aceitai Compassivo Nossos rogos Fortalecei Nossa fé E guiai Nossos passos No caminho Do vosso Filho Jesus Cristo Que convosco Vive Reina Para Sempre Amém Sentados Liturgia Eucarística Você que nos Acompanha Pela internet Pode fazer Parte deste Ofertório Ligando 0300 2 10 1210 Ou direcionar O seu celular Para esse QR Code Que está aqui do ladinho Ele vai levar Você Para fazer a sua Oferta Você que está aqui Na capela São José Nós temos os Cofres pelos Corredores Da capela Faça a sua Oferta A sua Generosidade De Deus Recebemos De Deus Entregamos Na alegria De ofertar Cantemos Número 15 Do folheto Oferta Singelas Pão e vinho Sobre a mesa Colocamos Sinal do trabalho O que fizemos E aqui Depositamos É teu Também Nosso Coração Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na certa O teu Próprio Ser Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na certa O teu Próprio Ser Recebe Senhor Da natureza Todo fruto Que colhemos Recebe O louvor De nossas Obras E o progresso Que fizemos É teu Também Nosso Coração Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na certa O teu Próprio Ser Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na certa O teu Próprio Ser Orai Irmãos Irmãs Para que este Sacrifício Meu E seu Sejam Aceitos Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por tuas Mãos Este Sacrifício Para a glória Do seu Nome Para o nosso Bem E de toda Sua Santa Igreja Ó Deus Com estes Dons Alimentais Nossa Vida E a Renovais Pelo Sacramento Concedem Nós os Pedimos Que nunca Falte Este Auxílio Ao nosso Corpo E a Nossa Alma Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso Coração Está em Deus Demos Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Digno E Justo É Nosso Dever E Salvação Dai-vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Vosso Filho Ele É A Vossa Palavra Viva Pela Qual Tudo Criaste Ele É O Nosso Salvador E Redentor Verdadeiro Deus Que Se Encarnou Pelo Espírito Santo E Nascido Da Virgem Maria Ele Para Cumprir A Vossa Vontade E Adquirir Para Vós Um Povo Santo Estendeu Os Braços Na Hora Da Sua Paixão Afim De Vencer A Morte E Manifestar A Ressurreição Por Isso Com Os Anjos E Com Todos Os Santos Proclamamos A Vossa Glória Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo Céu E A Terra Proclama A Vossa Glória O O O Santa Nas Alturas O Santa O Santa O Nas Alturas O Santa Bendito Aquele que vem em nome do Senhor bendito aquele que vem em nome do Senhor oh santa nas alturas oh santa oh santa nas alturas oh santa na verdade ó Pai vós sois santo e fonte de toda santidade santificai pois estes dons derramando sobre eles o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo enviai o vosso espírito santo estando para ser entregue abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão pronunciou a benção de ação de graças partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim mistério da fé e do amor todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice anunciamos Senhor a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho nós nos oferecemos ó Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir aceitai ó Senhor a nossa oferta suplicantes vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo o Espírito nos una num só corpo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro em comunhão com o Papa Francisco o nosso Bispo Orlando os Bispos do mundo inteiro os Presbíteros os Diáconos e todos os Ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-o junto a vós na luz da vossa face concedei-lhes ó Senhor a luz eterna enfim vos pedimos tende piedade de nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus Senhora de Aparecida São José seu Esposo os Apóstolos e todos os Santos que neste mundo viveram na vossa amizade a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo o vosso Filho por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória por todos os séculos do século Amém 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 Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome vem a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vossa é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo que dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém que a paz do Senhor esteja convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Provai e vede como o Senhor é bom feliz de quem nele encontra o seu refúgio eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizem uma palavra e serei salvo você que daqui na capela São José aproxima-se do ministro faça sua comunhão diante do ministro dê lugar para que outro Romeiro Romeira possa realizar a sua comunhão e você que nos acompanha pela internet faça agora sua comunhão espiritual cantemos é o número 26 do folheto por essa paz que a juventude tanto quer pela alegria que as crianças tem a mão eu rendo graças ao meu pai que se compras e assim me pede para abrir meu coração toma e comei toma e bebei meu corpo e sangue que vos dou o pão da vida sou eu mesmo em refeição pai de bondade Deus do amor e do universo sustenta aí os que se doam por um mundo irmão pelos que firmam na justiça aos próprios pés pelos suor dos que mais lutam pelo pão eu rendo graças ao meu pai o Deus fiel que assim me pede para abrir meu coração toma e comei toma e bebei meu corpo e sangue que vos dou o pão da vida sou eu mesmo em refeição pai de bondade Deus do amor e do universo sustenta aí os que se doam por um mundo irmão toma e comei toma e bebei meu corpo e sangue que vos dou o pão da vida sou eu mesmo em refeição pai de bondade Deus do amor e do universo sustenta aí os que se doam por um mundo irmão eucaristia eucaristia significa ação de graças temos tanta coisa para agradecer a Deus então agora neste momento no seu coração agradeça a Deus você que comungou seu comprometimento com Jesus você que não comungou tem os seus motivos mas também está comprometido comprometida com Jesus então aí no seu coração agradeça sua vida família cidade de onde você veio seu trabalho peçamos a Deus que envie operários para a messe a messe é grande muito trabalho operários são poucos cantemos enviai Senhor muitos operários para vossa messe pois a messe pois a messe é grande e sem dor e os operários são poucos enviai Senhor muitos operários são poucos graças e louvores sejam dados a cada momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores sejam dados a cada momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores sejam dados a cada momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém oremos fazeis fazeis que a sagrada comunhão nos vossos mistérios sinal da nossa união convosco realize a unidade na vossa igreja por Cristo nosso Senhor amém você que vai ficar em aparecida amanhã nós estamos aqui no alto aqui embaixo é o nosso subsolo e aqui embaixo nós temos a livraria editora santuário já estamos com a novena da padroeira padre mas já ó numa piscada chegadoso de outubro então já adquire né aí ó novena e festa da padroeira o tema aparecida mãe aparecida acolhei nossos nós como peregrinos da esperança então nós somos peregrinos você adquirindo dez desse aqui você vai levar um pequenininho devotos mirins aqui é ilustrativo viu tem gente que de repente pensa nossa mas eu vou levar dez grande desse não vai caber na mala é pequeno viu aqui é pra quem tá lá na internet tá nos vendo e na tv né então amanhã você pode adquirir a novena de nossa senhora aparecida leva de presente ela pra comunidade que aí lá em casa quando começar a festa em outubro você já tem para com você então a novena e leva dos devotos mirins para a festa da padroeira olhando para nossa senhora aparecida estendendo as nossas mãos cantemos a nossa consagração a nossa senhora oh minha senhora e também minha mãe eu me ofereço inteiramente tudo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração consagro a vós meus olhos meus ouvidos minha boca tudo o que sou desejo que a vós pertença em bom para meu mãe guardai-me defendei-me como filho e propriedade vossa amém como filho e propriedade vossa amém dai-nos a benção dai-nos a benção acenando para nossa senhora oh mãe querida oh mãe querida nossa senhora aparecida dai-nos a benção oh mãe querida nossa senhora aparecida aparecida padre voltando lá passou paraíba da vida leva lá para o seu povo os seus conhecidos o nosso abraço do santuário nacional depois de missões seis meses longe daqui voltar para casa ver os seus passar aqui na casa da mãe como você falou dá um cheiro dá um abraço um beijo né rezar com nossa senhora que nossa senhora seja sempre a sua luz sua esperança seus caminhos que não são fáceis tá bom ajude da benção no povo o senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão de nossa senhora aparecida são josé a benção de deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém vamos em paz e que o senhor vos acompanhe graças a deus quem tem fé levanta a mão mas salvo de palma nossa senhora aparecida viva nossa senhora aparecida viva viva o povo de deus boa noite para você que veio aqui na capela são josé e boa noite para você que nos acompanhou pela internet cantemos o nosso canto final senhora da aparecida maria que apareceu com rosto e mão de gente gesto de mãe que está presente acompanhando o povo mas salvo de todos quatro gostado te eu 艇 o eu o eu é a Fa eu